Uma imagem de aproximadamente 10 segundos durante uma licitação Foi isso que determinou a prisão de um empresário e dois representantes comerciais Mas o que teria acontecido nesse momento? Para o procurador jurídico do município de Itaió trata-se de um crime Pelas imagens que a gente vê e que foram flagradas aqui dentro do próprio prédio público Não me pareceu que eles estavam em uma competição Para os representantes das empresas, apenas o fechamento de envelopes O envelope sai da empresa aberto porque os documentos são autenticados por servidores da prefeitura Então eles não saem lá atrás da prefeitura Um dia antes, no edital, pedia que nós publicássemos no sistema da prefeitura E foi o que aconteceu A licitação era para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para as escolas do município E também de materiais de expediente para as secretarias Haviam sete empresas participando do pregão Três do município de Itaió, uma de Laurentino, duas de Blumenau e uma de Rio Negrinho Nesse modelo de pregão, por meio do preço praticado pelos concorrentes Acontece uma espécie de classificação E apenas as três melhores propostas acabam se classificando E que neste caso foram as duas empresas de Blumenau e a de Rio Negrinho Mas William, que representava a empresa de Rio Negrinho no pregão, disse que pediu desclassificação O motivo seria este item exigido no edital A entrega dos produtos em até duas horas Certifiquei com o pregoeiro, certifiquei com o assessor jurídico também Foi aonde que ele falou assim Se você não tem condições de entregar essa mercadoria em duas horas Tem pessoas nessa sala que tem Os empresários alegam que foram coagidos a desistir do pregão Eu não tive tempo hábito para fazer a impugnação digital Eu tive conhecimento digital só 24 horas antes Então montamos a nossa proposta e fomos participar assim mesmo Entendendo que uma cláusula de um edital que afronta uma lei, ela é nula Eu dei um aviso aos licitantes que estavam fora da cidade Porque o edital é publicado e os licitantes têm um prazo para impugná-lo E nenhum deles que estavam ali impugnaram o edital E eu indaguei se eles teriam condições de entregar sendo empresas de fora de Itaió Em sua defesa, uma das empresas envolvidas argumenta que os preços praticados na licitação deste ano São bem menores do que os praticados no ano passado Nesta planilha é possível comparar alguns produtos Como esta tesoura vendida por R$ 26,50 no ano passado E que neste ano a empresa vencedora ofereceu o mesmo produto por R$ 4,64 470% mais barato Outro item que chama a atenção é uma caixa de lápis de cor No ano passado vendida por R$ 10,95 E neste ano por R$ 2,90 Quase 278% de diferença O ano passado teve participação de apenas empresas da cidade A licitação ano passado foi fechada em uma faixa de R$ 270 mil Era orçada em R$ 270 mil, fechou em R$ 170 mil Este ano ela estava orçada em R$ 305 mil e fechou em R$ 197 mil Uma economia de R$ 107 mil para o município O ano passado foi fechada em R$ 107 mil